Paulo César, só fala vim aqui comigo aqui, Paulo César uma vitória muito importante, uma vitória bacana, uns gols bacanas também que você fez aí, foi fácil ou isso faz parte do futebol? Pensa aquele que aproveita da oportunidade. Não, não tem nada fácil não, acho que nós merecemos, é que temos a oportunidade de novo, acho que o melhor jogador da partida foi o goleiro deles, por isso que não foi mais, mas o mais importante é que nós estremos com o pé direito com a história, agora é pensar no próximo direção. Prepara o físico e a saúde aí como é que está? Prepara o físico está ruim, porque pandemia né, todo mundo trancado em casa, mas com o decorrer dos jogos eu tenho certeza que vai melhorar. Tá bom, obrigado a boa sorte Paulo César, mas aí foi o grande Paulo César.